Galera, isso aqui é um aviso muito, muito rápido mesmo, só pra avisar pra vocês que atualmente agora eu só vou gravar a live no Instagram e vai ficar por isso aí mesmo, que eu já avisei que o YouTube me bloqueou e não, não tem como mais eu voltar a gravar a live no YouTube, já é? Meu Instagram vai tá aí na descrição, vou tá fazendo uma live agora, corre, corre, vai lá, vai lá, deixa o seu like aí, esse daí, valeu, fui. Fui, caralho, agora é sério.